Como é que a Inara faz? Oi pessoal, tudo bem com você? Oi, cheguei! Quem é mais? O nome das perguntas? Ela escolheu o vídeo de hoje Esse canal tá diferente Invadi aqui, entendeu? Tá bom, querida, vai Enfim, eu vou fazer as perguntas Hoje quem vai saber as perguntas sou eu Porque esse canal é meu Eu sou proprietária também Eu esperando as perguntas Enfim, bora lá Quem é mais bagunceira? Eu sou bagunceira? Eu sou bagunceira, eu confesso que sou bagunceira Mas ela é muito mais, entendeu? Enfim, quem faz mais drama? Eu Fique cheio do saco Você fala, não é um negócio doce Não come doce, não quer chocolate Por favor, come doce Caraca Isso Vai, próximo Quem é mais velha? Mentira, ela sempre faz isso Mas é ela É ela, gente É um ano de diferença Tipo, eu tenho 23, ela tem 24 Faz o que, né? Quem come mais? Eu Gente, a barriga já conta A barriga já diz tudo, né? Não, só por aqui já dá pra cânico O tamanho do braço Enfim Quem se arruma mais rápido? Eu Porque é baixa pressão do cabelo Ele demora o olho pra mexer no cacho Tem cabelo cacheado E é muito complicado Eu vejo Quem é mais animada? Eu Não dá, cara Tudo, tudo Tudo, tudo Tudo, tudo Na área Em casa Desde pequena Quem tem mais contatinhos? Hoje eu Porque ela tá casada Mas antes era ela Mas o contatinho já é amigo, tá? Respeita a minha história Não, não Não Sim, contatinho que eu falo É tipo, conversar com pessoas diferentes Entendeu? Não quer dizer que, meu Deus do céu Eu tô dando um olho pra geral Não É conversar com várias pessoas diferentes É Antes dela casar era ela Ela sempre era a famosinha da casa Isso, depois que eu casei Aí depois que ela casou Eu converso com pessoas Eu conversando Eu também Eu continuo conversando de boa Mas é mais aquela coisa, né? É claro, né? Tipo, você não vai conversar do mesmo jeito Você conversava antes com o menino Ainda mais eu tinha muita amizade com os meninos Então eu acho que depois que você casa os meninos Dá aquela recuada É Tipo, os amigos que eu tinha Não é que dá recuada, né? Que muita gente era É bem que todo mundo casou É, também É que acontece Porque também a gente casou Tipo, cada um vê na sua vida, sabe? É aquele negócio Tudo muda Todo mundo muda É, vai, ciclos, se fecham Tudo bem Acontece O odiciário tá ótimo Isso Quem é mais na idosa? Eu Até passando uma bacanazinha na minha cara hoje, ó Tem pra aparecer pra vocês Um cara lavado Eu tenho nada Às vezes é natural Natural Ah, natural Nossa, que testão Sangue do poder É, a gente É coisa da gente Comum E eu fui brande Tá, de prender o cabelo Enfim Quem estuda mais Eu não sou aquela pessoa estudiosa Tipo, meu Deus Mas entre eu e ela É, ela Eu Não sou Tipo assim, eu não estudo nada Eu amo curso Mais prática Sabe aqueles que tem prática? Ah, eu amo Mas que é negócio de ficar Muito tempo na teoria Não rola não Quem faz mais gracinhas? Eu Gente, tudo os divintor do meu Vocês estão entendendo Eu falei Tudo os divintor do meu Ó, agora vai dar cabana, hein É, a minha previsada vai acabar Nossa Quem é mais preguiçosa? As duas As duas A gente Ah, tudo não tem, né? Ah, tem Não, não diga que eu sou preguiçosa, meu amor Porque eu trabalho e eu ralo de metro Nós, nós é muito trabalhadores A gente trabalha muito Mas a gente sempre quer aquele momento Tipo, a gente dá uma Quem é mais responsável? As duas estão bem responsáveis Cada uma na sua área É, a gente é bem responsável Quem dorme mais? Você As duas Você Nayara, eu dormo meia-noite Acordo 5 horas da manhã Ah, é, agora eu tô dormindo mais Porque normalmente eu tô indo dormir 10 horas da manhã Não, eu sim Por muito tempo eu 10 horas da manhã Eu tô dormindo muito menos do que ela É Você dorme mais? Porque, tipo, eu tô tentando mudar meus hábitos em relação a isso E a Nayara tá pouco se lixando Quem pratica mais esporte? Esporte, esporte, esporte A gente não pratica Nem das duas Mas eu gosto bastante de girar bicicleta É, agora a gente não ajuda Se faz academia, ela faz natação Então, tá, agora você tá ganhando Mas eu vou entrar pra natação Inclusive eu vou gravar tudo pra vocês Eu vou entrar pra natação É, só esperando, entendeu? Ai, gente É, esporte, esporte não Eu gosto Não sei jogar vôlei Mas eu gosto Mas tem muito tempo que eu não jogo Não sei jogar, mas gosto Entendeu? Eu gosto de andar de bicicleta Acho muito legal Tem muito tempo que eu não faço isso Totalmente Eu sou músculo Eu tenho pra casa da minha mãe de bicicleta Sabe, da minha casa trocar rapidinho Mas eu vou de bicicleta Eu gosto As duas estão no mesmo nível praticamente Eu só tô um pouquinho a mais Que a Ana Ana Atação Que ela já vai entrar também Que eu vou entrar também Então fechou Quem é mais interessada? Ela Nossa, eu posso dizer Ela melhorou muito Sim Quem me conhece Quem me conhece Se você conheceu a Natal Uns três anos atrás E uns cinco anos atrás Você não conheceu mais Eu digo até um ano atrás É, você não conhece ela mais Em um ano eu mudei demais Muita coisa Ela mudou melhor Ela evoluiu bastante Ela mudou muito Graças a Deus por isso Estressada Quem cozinha melhor? As duas, Natal Eu Cozinho melhor Se a gente for fazer um teste Agora eu vou me sair bem No salgado e no doce Você só vai sair bem No salgado Não, aí sim Não Quando falou do doce Exatamente Ela é muito melhor nos doces Já isso é melhor nos salgados Quem assiste mais Netflix? Nenhuma das Cara, tem mais de meses Que eu não assisto Netflix Nenhuma das Quando a gente vai assistir Algum filme Até porque na Netflix Não tem um filme que a gente gosta A gente fica vendo Os filmes sabe aonde A gente gosta de assistir tudo É Tem lá A gente vê no YouTube Os que a gente gosta Já assistimos tudo Ainda enrola, entendeu? É Quem é mais provável De ser reconhecido na rua? Tô zoando Eu que mantei essa daqui agora É porque ela é bloguei muito Ah, eu Já fui reconhecida na rua Vocês acreditam? Eu nem sou famosa Acabou As perguntas Já? Uhum Era poucas perguntas Gente, foi muito raro O café acabou São poucas perguntas, entendeu? Mais sobre as coisas Da nossa vida Nossa, eu tô começando a assistir Cora Tô com essa cara de bunda Eu tô com a cara aqui no vídeo Tem algum momento especial que você quer fazer? É, como é? Olha isso aqui Quem é mais provável de ser fitness? Gente, já falei É ela Ela é super mega focada Nunca No outro vídeo ela falou É Ai meu Deus Quem é mais provável De arrumar treta na rua? De arrumar treta na rua Tudo dela Processa Eu Tem que processar Chama a polícia Aqui Chama a polícia Por que não charla Ela Ela é a raiva Direito Quem é mais provável Quem é mais provável de bater o carro? Ah Natália Eu não dirijo muito Mas sabe Poxa Entre nós dois Quem é mais provável de bater o carro? Talvez eu seja mais provável de bater o carro Porque eu dirijo mais Porque eu saio Com frequência Eu dirijo muito menos De carro Você não Então assim Quem sai muito Tá exposto aos riscos Mas no mesmo nível Você não Mas aí quem sai menos É pior ainda Porque quando sai Pra fazer merda É que tá indo Porque não tá acostumado Com o trânsito Com as coisas que acontecem Quem é mais provável De pagar lanche pra amigos? Natália Eu Porque ela é pão duro Eu sou miseria É Ela é muito simples Gente, quando eu era criança Eu conto um negócio Vocês Quando eu era criança Ai, tomara o pessoal Não esteja me assistindo Meus coleguinhas na escola Certo? Eu Eu só desculpa os podre dela Por causa de vídeo, gente Real Gente, eu levava meu lanche Pra escola Aí minha mãe Além de dividir Com meus irmãos aqui Que é tipo Um biscoito de três, né? Aí que eu chegava na escola Se eu abrisse no recreio Eu tinha que dividir pro pessoal Meu Deus O que que eu fazia? Eu deixava guardado Meu lanchezinho E aí eu comia escondido Ou eu comia escondido Eu comia na volta da escola Porque aí na volta Tinha o caminho Que eu vinha pra minha casa Sozinha Aí era a hora Que eu comia o meu biscoito Entendeu? Eu tô passando Ah, gente Eu já dividia com meus irmãos Tinha que dividir com os coleguinhas da escola ainda Eu não dividia, gente Eu tô passando E sabe o que é o que é pior? Gente, eles levavam as coisas E dividiam comigo E eu comia a maior cara de pau Eu comia o negócio deles Eu tô passada Eu tô passada Meu Deus Meu Deus Tá, gente, meus coleguinhas Meu Deus Meu Deus Eu sou sem graça Agora que a minha irmã Eu comia o meu biscoito Ai eu comia do que fazer Chegava em casa almoçar Com o bairro cheio Porque eu tinha comido meu biscoito Na hora da saída Meu Deus mas eu fazia isso gente, não fazia isso, amados, não indico, não indico, quem é mais provável de ficar rico? Nayara, ela que é a blogueira da cara aí eu trago o Cê atrás, mas ela também tem muita chance, porque ela estuda muito esse negócio de finanças de... muito nada, você tá muito assim, entre eu e ela, você tem mais conhecimento disso aquele negócio que você tá vendo, mercado financeiro, os trecas sim, ela tem... não sei nada, ela não sabe, mas ela tá buscando conhecimento, diferente dela que não busca mas assim, já que hoje a galera na internet cresce mais rápido, se a Nayara conseguir crescer... se eu bombar aí, né, quem sabe... a chance dela ficar rindo primeiro... porque se você bombar na internet, você consegue, né? a outra ideia aqui é casar primeiro, já fui, Nayara já casou... e sempre o pessoal falava isso, né? que eu casava com ele... você? é... sim, porque... primeiro porque eu era... ela tava muito fechada, né? eu era muito fechada, eu era muito ignorante, então... ela não tava preparada pra você... ainda não estou... ainda não estou preparada pra esse evento... percebemos... Deus do vídeo, acabou! já? cadê eu o negócio aqui? foi... nossa... olha essa tag... você já chorou? aí vai falando, tipo... vai falando... vamos gravar sozinha... hoje a grava, você já deixa pronto, já... deixa eu... vamos finalizar? então... acabou, né? é isso, mais um vídeo que ela vai me expor, entendeu? assim... eu estou tudo... eu me expuso mais que você... falei todos os negócios... eu já falei pra ela... ela não tem noção que esse vídeo vai ficar na internet... enquanto eu tiver vida... isso é bom, é um diário... eu gosto da internet com essas coisas, tá? e a gente tá aqui nessa situação... porque eu acho que o YouTube é um diário... eu volto nos meus vídeos antigos... eu olho, nossa, como eu mudei... eu gosto... realmente, essa é a vontade, né? eu sei que... eu gosto... hoje eu tô me sentindo nada... mas é que... daqui aonde você vai olhar... porra, meu... realmente é do nada... porque... ai... meu cristo... enfim, é isso... nossa... então... um beijo e vai... você começou o vídeo... você termina, linda? é isso... se inscreva no canal... é... 1 a 2 mil e... 3 mil... vou não ter quebrado... tem que ser... tem que ser... estamos 1 a 3 mil inscritos... compartilha com os amigos... com todo mundo... e é isso... é... se você gostou do vídeo... compartilha... dê seu like... curte... ative seu link no seu coraçãozinho... comenta... é... comenta... entendeu? comenta pra ajudar aí... engajamento... ajuda aí... um beijo... até a próxima vídeo... ó... coisa que... minha mãe deixou de anas pra gente... freio... a testa... é... minha mãe deixou de anas pra gente... olha isso... se vier essa aqui... ajudaria... eu vou ter feito com o cabelo solto... olha... vai melhorar um pouquinho... aí a gente faz assim... ajuda... beijo... no final do vídeo eu falo... ah não... vou gravar de novo... até parece... a testa...